E gente, sabe aquelas tampinhas de garrafa pet que muitas vezes vão parar no lixo? Pois bem, Catanduva, um projeto, está dando uma finalidade bem diferente para esses materiais e quem sai ganhando, além da natureza, são os animais abandonados. Mas quem vai contar tudo isso para a gente agora ao vivo, lá diretamente de Catanduva, é a Larissa Cruz. Larissa, boa tarde para você. Como é que funciona então esse projeto? Oi, Jéssica. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a gente. Olha só, é fácil ajudar esse projeto. Tem duas formas. Como você disse, essas tampinhas aqui que a gente tem em casa, do suco, do refrigerante, você junta e leva em um ponto de coleta. São 45 em toda a cidade de Catanduva. Além disso, você pode comprar também essas fofuras. É um kit de caderno que vem aqui, ó, gatinho, cachorrinho e também no kit vem um calendário. E o melhor de tudo é que esse calendário, os modelos, são os próprios animais resgatados e que são ajudados. Esse kit de caderno e calendário custa 20 reais porque está em saudão. O valor dele é maior, mas agora nesse período está em saudão. E a gente vai saber como que esse recurso é destinado para os animais. Com a Ivânia, ela é idealizadora de todo esse projeto, tampinhas que salvam. Conta para a gente, onde vai o recurso desse projeto de vocês? Olá. Esse recurso é destinado 100% para a causa animal. Como eu já disse, causa animal. A causa animal é a causa árdua e dura, que é todos os dias. E idealizado pensando na natureza e nos animais. É revertido em medicamentos, consultas, castrações, animais atropelados. Então, tudo que se diz animais, clínicas veterinárias, o que mais é feito hoje? São cirurgias de animais de rua, que não tem quem lute por eles. Obrigada, Ivânia, pelas suas informações. Então, olha só, se você quiser contribuir, já viu que para onde vai esse dinheiro os animais precisam. A gente sabe que ainda existe muito abandono, muito maltrato animal, que é um absurdo, né? Então, se você quiser ajudar, olha só, você vai entrar em contato pelo telefone. 17-992-01-7364 ou então na página do Facebook. Qual que é a página aí de vocês, para quem quiser acompanhar? Facebook Ivânia Soldati e tem o Instagram Ivânia Soldati, underline oficial. Então aí, Jéssica, quem quiser ajudar, ou juntando as tampinhas, ou então comprando kit, entra aí em contato com o pessoal. É uma ajuda que é super fácil de fazer ali no dia a dia mesmo, né, Larissa? E quando a gente fala desses animaizinhos, a gente está nas nossas mãos, né? A gente conseguir mudar um pouco dessa realidade de maus-tratos, os animais abandonados. São diversos casos por todo o país, né? Não é nem só na nossa região, é em todo o país. E olha que fofurinha os calendários, os cadernos. Então, além de estar ajudando, de fazer bem para o coração nosso, né? Também ajudar esses animais. Olha só, você vai levar para casa esses itens incríveis. Obrigada, viu, Lari? Bom trabalho para você.